Amor, amor, amor de Deus 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 É a presença da glória, da glória, da glória, da glória de Deus Amor, amor, amor de Deus O Cristo não é ressuscita O Deus não é ressuscita A espéria vai encherar O Senhor não é ressuscita O Deus não é ressuscita A espéria vai encherar A igreja, a glória, a glória A glória, a glória Comido É a presença da glória, da glória 나오는 a glória de Deus Receba a glória de Deus É a presença da glória, da glória 88 Recebe a glória na sua casa Recebe a glória na sua família Receba no nome de Jesus Descomrade a glória Na ex-doria, na glória da glória Na verdade Você é a glória Na glória PROBAJE Na verdade É a glória Para receber Você é a glória Eu quero que você Que eu traje o menino para Jesus Essa glória Aleluia Em nome de Jesus Pagamante